Bom dia pessoal! Hoje é quinta-feira, 14 de agosto e eu estou com ó... Gente, eu dormi de novo com maquiagem, olha! Preciso tirar! Eu acabei de acordar e na verdade isso aqui nem é tanto delineado, esses dias eu colei uma colinha de cílios de uma marca muito boa que eu tenho eu colei uns cílios na verdade e a cola, ela gruda muito aqui então por mais que você lave, sempre fica um excesso aqui nessa parte aqui, então acho que um pouco é isso também, mas enfim eu dormi sim maquiada, porque onde cheguei do culto cansada, e aí eu tinha umas coisinhas pra fazer assim de biscuit pra quem não sabe, eu estou fazendo biscuit por encomenda, as artes de biscuit e eu acordei cedo hoje em vista do horário que a gente costuma acordar porque o Nicolas madrugou, o Nicolas acordou antes das oito agora é oito e vinte e nove e o clima aqui na minha cidade esfriou tá bem fresco quando eu abri janela não importa ainda mas é bem notável de se ver eu vou tentar filmar assim lá fora pra vocês ó, tá o tempo bem parado e tá fresco e tá fresco bem fresco gente, eu limpei isso aqui antes de ontem aí ventou tá vendo? cheio de folha ontem eu quero pedir desculpa porque não deu pra filmar pra vocês não é que não deu é que como eu não fiz nada demais assim como eu disse o vlog é focado pra serviços domésticos rotina do lar aqui em casa então eu não fiz é, nada nada nem as louças eu lavei tá tudo aqui, ó vendo? louça do almoço tá aqui tá uma baguncinha aqui pela casa o Nicolas pegou minhas panelas e jogou pelo chão então hoje eu vou filmar mais pra vocês porque tem algumas coisinhas pra eu fazer vocês devem se perguntar ai, você não não limpa armários essas coisas bom, gente eu limpo mas essas coisas eu faço mais ou menos a cada 15 dias quando eu for fazer eu filmo pra vocês no dia que eu for fazer entendeu? é eu vou filmar a rotina do dia a dia mesmo o almoço essas coisas que eu faço mais simples guarda-roupa eu arrumo o pó eu tiro assim várias vezes na semana mas eu dou mais preferência pra quando eu vou limpar a casa que eu vou jogar água essas coisas eu já deixei eu já gravei um vídeo esse dia de vlog que eu comecei a fazer da rotina de segunda-feira vou deixar o link aqui pra quem não assistiu então é isso eu vou agora lá no meu quarto dar uma organizada lá vamos entrar lá vem Nicolas deixa eu mostrar o Nicolas fala oi mamãe fala que você está com soninho que você acordou muito cedo olha gente ele abre a minha gaveta tá tudo amarrado com com aquelas ah eu esqueci como que chama ó tá amarrado aqui ah eu esqueci mas é de pôr em braço de engesso aquelas telinhas e eu tinha aqui em casa e eu amarro então lá de cima ele fica mais difícil pra pegar então tudo que tá nessa gaveta de baixo aqui ele pega ó esparrama tudo pela chave bom gente eu acabei de arrumar aqui o quarto ó a cama ficou arrumadinha e eu vou passar um paninho aqui ó no criado tá bem escuro né mas eu vou passar um paninho aqui no criado não vou limpar a casa hoje mas vou só varrer e passar um paninho entendeu eu vou passar um paninho aqui só pra tirar o pó que provavelmente tem solta o Nicolás Nicolás fica querendo pegar tudo né gente aí agora eu vou deixar pra varrer a casa tudo junto eu tô ouvindo uma música assim e agora eu vou lavar a louça desculpa eu vou passar eu vou passar e aí e aí e aí Bom pessoal, agora já são 9h27 e eu só lavei a louça. Tive que parar várias vezes pra olhar esse bebê aqui que tá chorando, querendo o colo. Né mamãe? Ele... Nicolas não me pode ver fazendo alguma coisa, eu acho que toda criança é assim, né, que quer chamar a atenção. E eu tinha arrumado o quarto dele primeiro, enquanto eu lavava a louça ele bagunçou tudo. Não tá fácil gente, não é fácil ser dona de casa, mãe, né Nicolas? Mas é muito bom, é muito bom, né mãe? Eu tive que parar pra pegar ele um pouquinho, pra acalmar ele que ele tava chorando. Mas deu pra eu finalizar a louça. Agora faltam poucas coisas assim, só varrer a casa e passar um peninho, né? Pra tirar um pouco da terra e ficar mais gostoso pra ele brincar no chão. Nem tem muita sujeira, porque eu faço isso todos os dias, né? Eu passo pano e faço a casa praticamente quase todos os dias. Tem mais roupas pra passar, que eu lavei ontem, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ó. Ganhando ali. Ó. Tem aquelas roupas ali pra passar. E tem também algumas pra lavar. Então eu vou fazer isso, essas pequenas coisinhas que tem que serem feitas. E vou... Daqui a pouco eu tento tá na hora de fazer almoço. Dez horas eu começo a fazer o almoço. E eu acho que o Nicolas já tá com soninho, porque ele acordou muito cedo. Então depois eu volto falar com vocês, tá bom? Tchau, tchau. Bom, meninas. Eu comecei a fazer o almoço agora. Aí o Junior mandou um WhatsApp aqui falando que a mãe já tinha chamado pra almoçar. Que ela vai fazer frango e eu adoro frango. Então eu já comecei a fazer só o arroz, mas não tem problema, né? Que é bom almoçar fora, assim, sabe? Aí agora o vô do Nicolas veio aqui, pegou ele e levou lá pra cima. É que ela mora aqui do lado, então... É bem pertinho, por isso que eles sempre vêm aqui. Vocês vão ver várias vezes aí nos vídeos eu falando que o vô do Nicolas veio pegar ele. Mas eu vou aproveitar só pra recolher os brinquedos. Aquela hora eu falei que ia varrer a casa e passar um pano. Só que... Só que não deu porque o Nicolas não deixou. Então eu vou aproveitar pra fazer isso agora. Então eu só vou recolher e dar uma varredinha aqui. Oi, meninas! Bom dia! Hoje é domingo. E... Eu acabei de acordar, nem saí do quarto ainda. Agora são 8h52. O Nicolas acordou, eu só troquei a fralda dele. Fala oi, filho! E eu vou fazer uma madeira dele ali fora. E vou gravar pra vocês o vlog hoje do meu domingo. Olha, eu tô com maquiagem meio borrada aqui. Eu tirei com demaquilante. Mas quando é máscara de cílios e lápis, sempre fica um pouquinho aqui assim. Mas enfim, eu vou... Vou mostrando pra vocês tudo que eu tô fazendo aqui em casa. E... Eu acho que a gente vai pro sítio. E eu acho que vai ser um dia bem legal. Então eu vou gravar pra vocês, tá bom? Então agora eu vou escovar os dentes. Ainda não escovei. E vou também fazer uma madeira pro Nicolas. E tomar meu café da manhã. Dar uma organizada na casa e ver tudo que eu tenho pra fazer. Então, vamos lá acompanhar o vídeo comigo, tá bom? Até depois. Bom, eu não tomei café da manhã ainda. Só escovei os dentes e fiz a madeira do Nicolas. E o Nicolas tá mamando aqui. E eu vou aproveitar enquanto ele tá mamando e vou dar uma organizada aqui. Porque olha, gente. Veja só. Olha aqui. O Nicolas vai pegando tudo, jogando pro chão. E aí fica essa bagunça. Então eu vou dar uma organizadinha aqui. E depois eu vou tomar o meu café. Bom, meninas. Eu acabei de arrumar o quarto. E minha barriga tá roncando. Mas eu dei uma organizada legal. Olha. Troquei os lençóis. Né? E deixei bem organizadinho. Tirei as bagunças do Nicolas. E agora eu vou tomar meu café. Porque minha barriga tá roncando de fome. E eu não posso ficar sem comer. Então eu vou lá. Tomar meu café da manhã. E daí depois eu filmo mais pra vocês. Tá bom? Então até depois. Bom, agora são sete e vinte. E eu vou tomar meu café da manhã. Peguei... Eu sempre como duas. Mas hoje como eu tô com muita fome. Eu comei três fatias de pão. De forma integral. Com requeijão light. E... Vou tomar um todinho. Um nescau desse aqui. Que não é nada light. Eu sempre gosto de tomar leite batido com frutas e aveia. Só que não tem nenhuma fruta assim. Que dê pra eu bater com... Com um leite assim. Que seja bem rapidinha. Então eu vou tomar esse aqui mesmo. E aí depois eu peço pro Junior trazer mais umas frutas. Vá. ...na janela viu o vídeo. Tá. Aqui ó. É ruim gravar assim por causa do sol. Nicolas. Você tá tomando banho de mangueira? Aqui ó. Com a forma de jogar agora assim. Pela solta. Bom gente. Agora já são dez e quarenta e um. E eu ia até fazer um almoço aqui. Mas minha amava ia vir almoçar aqui. Mas a minha sogra falou que vai fazer lá. Então a gente almoça todo mundo lá É melhor que eu não faça sujeira Lavei a louça Dei uma organizada na casa Então eu tô querendo fazer um bolo Eu vou procurar aqui na internet uma receita Bem gostosa de um bolo E vou fazer um bolo aí pra gente comer depois, tá bom? Bom meninas, então eu decidi que ao invés de fazer bolo Eu vou tentar fazer uma torta de limão Eu vi uma receita aqui na internet Parece bem fácil de fazer e bem gostosa E então eu vou filmar aqui pra vocês fazendo a receita Eu ia até fazer um vídeo separado pra postar no canal Depois só da receita Só que eu vou filmando aqui pra vocês verem Que eu acho melhor, né? Aproveitar o vlog e já fazer Então a gente vai usar dois pacotes de bolacha de maisena E eu vou triturar essas bolachas aqui no liquidificador Depois eu volto pra dar continuidade pra vocês Tá bom? Bom, então aqui eu triturei os dois pacotes de bolacha Gente, não ficou muito triturado Porque eu comecei a bater o primeiro liquidificador E daí quando eu fui bater a segunda liquidificador Queimou, o Juro vai me matar Porque já é o segundo liquidificador que eu estrago aqui em casa Quando eu vou bater essas coisas secas Eu não sei porque Eu acho que são os liquidificadores mesmo Que são ruins Daí eu fui bater Eu acho que tava muito duro E o liquidificador começou a rodar, rodar, rodar E aí eu terminei de amassar o restante Com o amassador daqueles De alho Mas que eu não uso pra alho O Júlio sempre usa pra fazer caipirinha, né? Então eu peguei e coloquei num copo E comecei a amassar Então eu triturei assim Mas não ficou muito bom Mas eu acho que vai dar certo Então agora a gente vai misturar a manteiga aqui E eu já mostro pra vocês Então eu vou pegar um garfo Vou pegar a margarina E aqui tem 250 gramas E eu vou precisar de 200 gramas Então... Ah! Nicolás tirou a fralda aqui Tá aqui pelado Então eu vou colocar quase tudo Eu não faço ideia de quanto é 50 gramas Mas eu vou deixar só esse aqui, ó Vou deixar só esse aqui Que eu achei que deve ter 50 gramas Eu vou misturar Isso aqui tudo Eu vou misturar com a mão, viu, gente? Porque é complicado misturar isso aqui com a... Com o garfo Então eu vou misturar com a mão E daí vou colocar a fralda no Nicolás Que ele tá pelado aqui Depois eu volto pra mostrar pra vocês Então a massa ficou assim, ó Ficou bem firme E agora eu vou forrar o fundo dessa forma, ó Ficou uma própria pra torta, né? Eu vou forrar o fundo e as laterais aqui Com a massa E aí depois eu mostro pra vocês como ficou Porque a bateria da câmera O cartão de memória da câmera tá enchendo Então eu vou forrar aqui e depois eu mostro Bom, gente, ficou assim Então olha que bonito Ficou bem forradinho E essa medida deu certinha pra essa forma que eu tinha Eu não sabia se ia dar Porque foi a primeira vez que eu fiz Mas deu sim Se você saber colocar bem direitinho Dá super bem E eu fiz isso aqui com o Nicolás aos prantos Estou aqui com ele no colo Porque ele não para Só quer ficar no colo Quer ficar sorando Porque ele tá muito dengozinho Então eu vou acalmar ele aqui E depois eu continuo Então agora a gente vai bater aqui Todos os ingredientes do creme Que é três ladas de leite condensado Duas de creme de leite Suco de cinco limão E acho que é só isso Eu vou misturar tudo aqui Depois eu já filmo pra vocês Então a gente vai misturar o suco do limão E vou bater tudo isso daqui Eu achei muito Na verdade, muito leite condensado Tipo três latas Eu acho que vai ser muito creme Pra aquela forma minha ali Mas de qualquer jeito eu vou fazer assim mesmo Qualquer coisa eu guardo e faço outra coisa depois Tipo três latas 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 Tipo três latas